Por exemplo, sublinhe cada um desses elementos abaixo. Mandão, está no aumentativo, é uma palavra masculina, ou pode estar no singular e uma palavra masculina também. Que gosta de dar ordens, uma pessoa mandona, um mandão, feminino de mandona, plural, mandões. Tá? Zeloso, aumentativo, está no masculino, que tem, quem tem zelo, uma pessoa zelosa procura fazer tudo com perfeição. Zeloso. Tá também separando as sílabas aqui. Qual é a classe gramatical da palavra zeloso? Zeloso, uma pessoa zelosa procura fazer tudo de perfeição. Você é zelosa. Então, se você é zelosa, zeloso aí, zelosa para você é um adjetivo. Logo, zeloso aqui é um adjetivo. Qual é a classe gramatical e o gênero da palavra mandão? Mandão, a classe gramatical, adjetivo, adjetivo masculino ou substantivo masculino. Mandão, adjetivo masculino ou substantivo masculino. Mandão, adjetivo masculino ou substantivo masculino. Mandão pode ser tanto um adjetivo quanto um substantivo, mas ele é masculino. Ele pode estar na classe, na posição de adjetivo masculino, como também pode ser um substantivo masculino. Como é feita a separação silábica dos verbetes apresentados? Mandão e zeloso. Olha bem, quantas vezes abrimos a boca para falar a palavra mandão? E batemos palma. Mandão. Duas vezes. Quantas vezes vamos abrir a boca para falar o adjetivo zeloso? Z-E-L-O-Z-O. Três vezes. Vamos fazer a atividade da página 78 e 79. Tá bom? Amanhã, sexta-feira, faremos a nossa revisão. Beijos!